Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. É o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Eles falavam isso no meio dos atenienses, dos gregos, que adoravam deuses, eles, sendo Zeus o seu principal Deus e os demais deuses, todos eles com defeitos, têm falhas, cometem pecados, cometem erros, eles não têm conceito do único Deus e eles então construíam templos para esses deuses, para ganhar favores desses deuses. Mas eles não tinham conceito do Deus único que fez o mundo, mas Paulo chegou em Atenas, teve a ousadia de pregar no meio de um povo idólatra, de um povo politeísta, diz assim, eu estou pregando a vocês o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, tudo é de Deus. Não pense que essas coisas são desses deuses que vocês adoram, não. Sendo Ele Senhor do céu e da terra e Ele não habita em templos que vocês fazem para os deuses. Ele não habita por templos feitos por mãos humanas. Ele nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa necessitasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida. É Ele que nos faz viver. Ele nos dá vida, Ele nos dá respiração e tudo mais. Nós dependemos desse Deus único. Não seja enganado pela mentira de Satanás, queridos irmãos. Nós estamos vivendo num momento de grande engano, uma grande ilusão, uma grande mentira. Satanás vai impor a nossa sociedade até o final dos tempos para que puder libertar, para o surgimento de anticristo, Ele precisa libertar o homem dessa crença boba, julgam eles. Eles falam que a Bíblia, a base judaico-cristã, tudo isso é coisa ultrapassada. Isso já é do passado. Nós vamos ter que criar uma nova era, uma nova maneira, uma nova justiça, um novo padrão, que não tem padrão. Cada um faz o que quer. Queridos irmãos, isso é uma mentira. Isso é um grande engano. É uma cilada do diabo. Nós não cremos isso. De uma só, de um só, fez toda a raça humana. A raça humana veio todos de um só, de Adão. Deus criou Adão, né? Para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus é quem fixou. Para buscarem a Deus. O objetivo disso é para buscarem a Deus, se porventura tateando ou possa achar, bem que não está longe de cada um de vós. Não está longe. Ele está perto de nós. Paulo diz em Romanos 10, está o quê? Ele está na sua boca. É só você, é só você crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E você confessar com a sua boca, né? Que Jesus é o Senhor. Você achará esse Deus. Não só achará esse Deus, esse Deus entrará no seu espírito. Você se conectará com Deus, queridos irmãos. É isso que Deus quer. Mas Satanás quer enganar o povo, tirar essa possibilidade do povo. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata e a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não é feito de imagens das coisas materiais. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Queridos irmãos, nós estamos saindo nas ruas, os comportores dinâmicos estão nas ruas e as igrejas estão saindo nas ruas, pregando o Evangelho, para que todos se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, haverá um dia do juízo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E esse varão é Jesus Cristo. Existe um comprou contra esse Deus de justiça e de amor? Quão bom não seria se o homem pudesse realmente adorar esse Deus e amar esse Deus e seguir a sua palavra? Nós teríamos paz e justiça para todos sempre, graças a Deus. Mas, irmãos, houve um arcanjo que ele se julgou superior a todos, todos os anjos, todos os seres criados por Deus. Ele teve um orgulho no coração, uma sobeba, como diz o Leviatã, ele é o animal, ele é o rei sobre todo animal orgulhoso e acima dele ele não vê ninguém, não enxerga ninguém. Então, ele queria ser Deus, ele queria ser igual ao Altíssimo, diz em Isaías 14. Então, essa insistência, essa teimosia de Satanás querer ser igual a Deus e querer ser Deus, queria substituir no homem Deus, irmãos, isso está em toda a história da queda do homem. Então, é isso que eu quero para vocês entenderem o mistério da iniquidade. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo o reino do mundo. Esse reino do mundo, queridos irmãos, iniciou-se com Nimrod. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelo século dos séculos. Amém! Esse é o reino do mundo, foi dado um fim. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Satanás, da tentação de Jesus, levou-os a Jesus por um lugar alto e mostrou todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dá-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado, me adorares, toda será tua. Então, Satanás usurpou, porque quando ele foi criado, Deus o entregou para reinar o mundo de outrora. Mas, quando ele caiu, a iniquidade, então, no seu coração, a arrogância entrou no seu coração e a maldade entrou no seu coração, Deus o lançou para a terra. mas Deus é tão grande que Deus não tirou essa autoridade. Ele deveria entregar essa autoridade para Deus. Então, ele usurpou essa autoridade e fundou uma autoridade paralela à de Deus que a Bíblia chama de autoridade das trevas, ou império das trevas. Então, ele detém essa autoridade dos reinos do mundo que começou com Nimrod. Então, ele disse para Jesus, Jesus, se você quiser me adorar, você me adora e eu vou entregar a autoridade também a esses reinos e a glória desses reinos a você. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Então, Deus quer julgar este mundo que começou com Nimrod, fundou um governo do mundo para se opor a Deus, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade da autoridade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. hoje não mais, nós não somos mais, não somos mais filhos da desobediência. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Onde fica Sinar? Sinar é Babilônia, é justamente a região ali entre Tigre e entre Rio Eufrates, ali está a Babilônia. Então ele foi o primeiro a edificar essas cidades. Querido irmão, lembre-se, vocês devem notar que aqui não se refere de uma cidade, não é só a Babel. De Babel ele construiu várias outras cidades ali na mesma região, na região da Babilônia. E depois, não contente com isso, ele foi para a Síria, no versículo seguinte, daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá e entre Nínive e Calá a grande cidade de Rezém. Então, ele não se contentou de edificar uma cidade, como Caim edificou uma cidade ao seu filho, e aqui não, ele edificou várias cidades na região da Babilônia e várias cidades na região da Síria. Isso quer dizer o quê? Quando você tem várias cidades sobre o seu controle, sobre o seu domínio, você acaba virando um tipo de um imperador. Você, na verdade, tem um império. Você tem duas regiões grandes de cidades em que você domina, você governa, você é... Por isso, Nimrod foi o primeiro tirano, foi o primeiro ditador na terra. E ele, então, fundou um reino, governo humano, em oposição a Deus. Ele dizia às pessoas sobre o seu governo que Deus, ele foi cruel com o homem, dizimou o homem com o dilúvio, e nós, então, não lhe devemos mais honra, ele não tem mais direito sobre nós, nós vamos seguir o nosso próprio rumo, o nosso próprio futuro está nas nossas mãos, nós não dependemos de Deus para nada. Irmãos, esse é o lema dele, do Nimrod, e mais do que isso, ele passou a ser deificado no seu reino, ele passou a ser Deus, o povo o adorava como Deus, isso foi a primeira vez, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu disse para você, isso é uma obsessão de Satanás, querer ser igual a Deus. 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 Deus.